E eu pensei que ela não queria Mas ela veio pra cima do PC Jogando a rabo, olha que coisa linda Tava gostoso só de ver, vai E eu pensei que ela não queria Mas ela veio pra cima do PC Jogando a rabo, olha que coisa linda Tava gostoso só de ver Se preparou quando jogou no seu bundão Grandão no paredão, metendo seu engão Aprenda, aprenda aí Vai, vai Desce, a rabo no chão Batendo seu engão Desce, a rabo no chão Batendo seu engão Grata, desce, 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 desce A rabo no chão, batendo seu engão O que, o que, o que Desce, a rabo no chão Batendo seu engão Do PC Ai, gostoso E eu pensei que ela não queria Mas ela veio pra cima do PC Jogando a rabo, olha que coisa linda Tava gostoso só de ver E eu pensei que ela não queria Mas ela veio pra cima do PC E na ar, que coisa linda Tava gostoso só de ver Se preparou quando jogou no seu bundão Grandão no paredão, metendo seu engão Desce, a rabo no chão, metendo seu engão Desce, a rabo no chão, metendo seu engão Vai, vai, um desce, 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 desce Metendo seu engão O que, o que Um desce Opa, a rabo no chão Metendo seu engão Do PC Grandão, grandão Gostoso não Delícia Oi Sueng do PC É diferente, viu Ei, gostosa Daquele genial Ei, ei Ei, ei Ei, ei